E a gente abre a edição de hoje mostrando os reflexos aqui na nossa região da paralisação dos caminhoneiros que completou quatro dias. Eles reivindicam a redução dos impostos e do preço do óleo diesel. Nos postos, muitas filas. Alguns dos estabelecimentos estão fechados por falta de combustíveis. E no comércio, especialmente de alimentos, já começa a faltar produtos. Em Rio Preto, os caminhoneiros foram impedidos de sair do principal centro de distribuição de combustíveis. Na Ceagesp, vários alimentos estão em falta. Os caminhões continuam parados em rodovias da região. No noroeste paulista, os prejuízos foram sentidos até no setor ferroviário, que está sobrecarregado. A greve afetou a entrega de correspondências feitas pelos correios. Encomendas com hora e data marcada foram canceladas. Em Araçatuba, o protesto atingiu também o centro de distribuição de alimentos. Houve manifestações pela região, como neste trecho, da rodovia Marechal Rondon, em Mirandópolis. Nos postos de combustíveis, já está difícil encontrar gasolina e etanol. Vinha para vocês dizer, não tem gasolina. Aí é o seguinte, as contas vêm para a gente pagar e não sabemos como fazer. E com tantos serviços para a gente prestar assistência, infelizmente está nessa situação. Esse é o Brasil que eu não quero, mas infelizmente é o que eu tenho. Em diversos postos de combustíveis, motoristas fizeram fila para abastecer. Segundo este dono de posto, os reflexos no abastecimento das bombas deve piorar nos próximos dias. Esse final de semana vai ser um caos, porque não vai ter combustível, eu creio. Aqui já não tem gasolina. Gasolina não tem. Não tem como vir. E o álcool acabando. É, o álcool, vou ver se consigo alguma coisa, mas é difícil. A gente tem atendimento aí da prefeitura municipal, do hospital, das clínicas, polícias, penitenciárias. Então, o pessoal de emergência tem prioridade aqui. E o nosso estoque é preparado para isso. E aí fica sem. Ficamos sem. No Oeste Paulista, são oito pontos de paralisação. O maior deles, em Presidente Prudente, reúne mais de 300 caminhões, segundo os líderes do movimento. A empresa de transporte coletivo na cidade anunciou corte de metade da circulação da frota em horários de menor movimento. Nessa transportadora, 70 caminhões estão parados e 1.500 entregas deixaram de ser realizadas. A falta de abastecimento afetou a CEA GESP. O setor de hortifruti foi o primeiro a receber os impactos. Já está faltando alguns produtos já, principalmente batata, cenoura, tomate, né? Já está bem escasso, está em boca aqui da região. Com a falta de mercadorias, a tendência é alta nos preços e isso já acontece aqui com o que restou, viu? O primeiro item que mais subiu, aliás, foi a batata, que nessa época do ano vem do Paraná. E segundo os comerciantes, sequer passou da divisa. Agora está tudo parado, né? Porque a mercadoria não chega, não tem como você distribuir e não adianta nem você querer carregar porque não passa nos pontos de paralisação. A situação refletiu nas gôndolas dos supermercados. Hoje, por exemplo, que eu tinha que receber agora no período da manhã, porco, também não conseguiu chegar. E também não tem previsão de chegar esses produtos. Então já começa a faltar os produtos para nossos clientes. Num primeiro momento aumenta o preço, mas eu acho que é preciso ser feito esse movimento, porque ninguém está aguentando mais mesmo. Na verdade, eu acho que eles fazem, acaba às vezes não resolvendo e aí cria mais problema, né? Na verdade, eu acho que não resolve. A situação está complicada, né? E de acordo com o PROCON, os consumidores podem denunciar a cobrança de preços abusivos, viu? Outras orientações e informações sobre esse assunto, você encontra no nosso portal sbtinterior.com.